A minha esperança é que a nossa adoração um dia, uma quinta-feira dessa, vai ser tão profunda. A sua adoração, diga a minha adoração, diga a minha adoração, vai ser tão profunda que os anjos não resistirão. Eles vão descer aqui, eles sempre descem aqui, mas eles vão querer cantar junto comigo. Porque o meu coração estará totalmente voltado para o amado da minha alma. Aleluia. Aleluia. Vamos ter um período de oração, onde estão os pastores, vem cá pra frente pastores. Você é dirigente de alguma igreja, pode vir aqui pra frente, estenda as mãos lá pro povo, em nome de Jesus. Todos são bem-vindos de todas as denominações, levante as suas mãos, comece a orar a Deus. Você que já fala em mistérios, abre a sua boca. Você que já fala na linguagem dos anjos, nós só viemos aqui orar, interceder, adorar a Deus. Não viemos aqui pra grandes acontecimentos, estamos aqui pra buscar a Deus. Pra buscar os dons do Espírito Santo. Buscar a presença de Deus, busque a presença de Deus. Nosso coração não está elevado, não está exercitado em grandes assuntos, em coisas altas demais para nós. Nós queremos é sossegar a nossa alma diante do Senhor nessa noite. Queremos adorar a rocha da nossa salvação. O Senhor da nossa vida. Abra a sua boca. Você que já fala em línguas, exerça esse ministério. Você que nunca falou em línguas, eu estou te dando autoridade em nome de Jesus pra começar a falar agora. É só você abrir a sua boca. É só você abrir a sua boca com fé. E pronunciar as palavras que o Espírito Santo colocar no seu coração. Você que veio de outra cidade, de outro estado. Pra esse evento, Deus vai usar você com poder lá na sua cidade, lá no seu estado. Deus levanta homens e mulheres como você. Confia nisso, busque a sua presença. A Bíblia diz o que fala em línguas, não fala homens. Você não está falando a homens nesse momento. Você está falando a Deus em mistérios. Creia nisso quando você estiver falando. Eu quero que você reúna toda a sua fé. Que nesse momento você não está falando a homens. Você está falando a Deus em mistérios. Os mistérios que estavam ocultos dos séculos e das gerações. Isto é Cristo em você. A esperança da glória. Vamos lá, vamos lá. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Coloque todo o seu coração nisso. Vamos lá, pastores. Levante as mãos santas. Ministrem ao Senhor. Ministrem a Ele. Você não está falando a homens. O que fala em línguas não fala a homens. Visto que ninguém o entende. Mas está falando com Deus em mistérios. Abra a sua boca. Eu quero que você creia que nesse momento você está falando com o seu papai. Essa fé tem que estar dentro de você. No momento em que você está falando em línguas. Essa fé tem que estar dentro de você. Se você ainda não fala em línguas. Ora em português. Fale as grandezas de Deus. Lembra das maravilhas que Deus fez para você. Começa a entrar em sua presença com ações de graça. Entre na sua presença com ações de graça. Oh, a glória de Deus. A glória de Deus é estar aqui neste lugar. Entre na sua presença. Vamos lá, igreja. Vamos lá, vamos lá. Pode entrar sem medo. Sem medo. Sem medo. Sem medo. Sem medo. Sem medo. Deixa o Espírito Santo te pegar. Deixa o Espírito Santo te pegar. Ei. A Bíblia diz que Sansão ficou possesso do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te possuir. Resolva nessa noite. Ficar possesso do Espírito Santo do Deus vivo. Resolva. 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 Resolva no seu coração. A entrar em Deus como nunca fizeste na tua vida. Renovar o dom que há em ti. Renovar o dom que há em ti. Renovar o dom. Renovar o dom. Se Starsambeck. Ele vem um coração. Vamos lá. Vamos deixar que Ele venha. Vamos deixar que Ele venha. Boa. Vamos liberar. Respire fundo e ore em línguas Suspire fundo e ore em línguas Busque profundo dentro de você Profundo dentro de você Bem profundo dentro de você Profundo dentro de você Profundo dentro de você Hoje é o dia que Deus vai transformar a tua vida Abre a tua boca e dê um brado de adoração a ele Dê um grito de louvor a ele Dê um grito de louvor a ele Dê um grito de louvor a ele Deixe que ele venha Vamos lá igreja Sobra um vento fresco, Deus Deixa ele te usar, deixa o Espírito Santo vir sobre ti Deixe que ele venha Deixe que ele venha Deixe que ele venha Não desista agora, continue orando Continue buscando Abre a tua boca, português mesmo Deus vem sobre mim Vem sobre mim Senhor Vem sobre mim Vem sobre mim Deixe que ele venha Se o pão lhe dará uma pedra Ou se pedir um peixe lhe dará em lugar uma cobra Ou se pedir ovo lhe dará um escorpião Se vós que sois mal Se vós que sois mal sabeis dar boa Dado aos vossos filhos Quanto mais o Pai Celestial Dará o Espírito Santo Dará o Espírito Santo Aqueles que lhe pedirem Peça o Espírito Santo nessa noite Peça o Espírito Santo nessa noite Peça o Espírito Santo nessa noite Eu chamo os querubins Eu chamo os querubins Eu chamo os serafins Eu chamo os vinte e quatro anciãos Eu chamo toda igreja Vencedora Para honrar a Jesus O Senhor Para honrar a Jesus O Senhor O Senhor Continue orando Busque a sua presença O Pai Celestial Te dará o Espírito Santo nessa hora Continue buscando Continue buscando Continue buscando Continue buscando Eu chamo os anjos Eu chamo os anjos Eu chamo os arcanos Eu chamo os querubins Eu chamo os serafins Eu chamo os vinte e quatro anciãos Eu chamo toda igreja Eu chamo os vinte e quatro 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 Eu chamo os anjos Eu chamo os arcanjos Eu chamo os querubins Eu chamo os serafins Eu chamo os vinte e quatro 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 Para honrar a Jesus O Senhor O Senhor Aleluia 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 Marquei esse versículo Na minha bíblia O fogo pois aderá Sempre sobre o altar E não se apagará Aleluia 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 E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas O fogo arderá continuamente sobre o altar E não se apagará Não se apagará Aleluia O fogo arderá sempre sobre o altar, sempre Isso não é uma sugestão de Deus Deus deu uma palavra imperativa O fogo arderá sobre o altar Mas o sacerdote tem uma obrigação a cada manhã Diga a cada manhã O sacerdote tem uma obrigação Que é colocar lenha no fogo Então quem é que coloca lenha no fogo? Quem é que coloca lenha no fogo? Porque sem lenha o fogo se apaga Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Apocalipse 1.5 E da parte de Jesus Cristo A fiel testemunha O primogênito dos mortos E o soberano dos reis da terra Aquele que nos ama E que pelo seu sangue Nos libertou dos nossos pecados E nos constituiu reino Sacerdotes Para o seu Deus e Pai A ele a glória e o domínio Pelo século dos séculos Amém Diga assim Aquele que me ama E pelo seu sangue Me libertou dos meus pecados E me constituiu Diga assim Eu sou constituído por Jesus Eu sou constituído por Cristo Diga Eu sou reino constituído Interessante que ele não diz Que te constituiu rei Porque ele é o rei Mas ele diz Que te constituiu reino Você está debaixo Do domínio do rei e dos reis De soberano dos reis da terra Você tem autoridade Na autoridade dele Ele te constituiu reino E sacerdote Diga assim Ele me constituiu sacerdote Para o seu Deus e Pai Então quando nós voltamos Lá em Levíticos Capítulo 6 verso 12 Quando fala que o fogo Aderá continuamente Sobre o altar Não se apagará Mas tem o mas Quer dizer O mas no português Quer dizer que se não for feito O que está dizendo O fogo vai se apagar Se o que está escrito aqui Não for executado Pelo sacerdote O fogo vai se apagar Então a culpa Da frieza espiritual É do sacerdote E isso começa Pela sua vida Meu irmão, minha irmã A culpa da sua frieza espiritual Não é do seu pastor Não é do seu dirigente Não é da pessoa que Às vezes te ofendeu Não A culpa da sua frieza espiritual É sua Porque você tem a obrigação De colocar lenha na fogueira Toda manhã Diga toda manhã Ele não diz que é uma vez por semana É uma coisa Ouça Você precisa acostumar-se com a Bíblia Quando a Bíblia fala Toda manhã Quando Deus fala toda manhã Ele quer dizer exatamente toda manhã Não fica procurando livro De teologia Para tentar explicar O que é cada manhã Cada manhã é o seguinte Todo dia que o sol nascer Nascer uma manhã nova Então quando esse sol nascer Você precisa dobrar os seus joelhos no chão E começar a glorificar o seu Deus E começar a colocar lenha No fogo do Espírito Que está dentro do teu coração E você não sairá de lá Enquanto você não tiver certeza Que a chama está acesa e queimando E todo crente sabe Quando a chama começa a queimar Nós sentimos aquele gozo Nós sentimos aquela maravilhosa paz Ou sentimos aquela sensação Aquela robustez Da justiça de Deus Dentro de nós O quanto você quer de Deus Muitas vezes você fica esperando Que pessoas te conduzam Aos lugares altos de Deus Lugares Cujos caminhos estão abertos Para você também Só que você Irmão, minha irmã Tem preguiça espiritual Tem gente que tem preguiça Não gosta de trabalhar E tem gente que não gosta de orar Não gosta de ler Bíblia Não gosta de se dedicar a Deus Tem gente que vive dizendo Que o Evangelho é um fardo pesado Que é uma mentira A Bíblia diz que o fardo é leve O jugo é suave Se alguém está carregando o fardo pesado Não está carregando o fardo de Cristo Você achou uma maleta por aí Quando você foi andando Você achou um saco Igual o peregrino lá Você achou um saco no meio do caminho E botou nas costas Que se o jugo está pesado Não é o jugo de Cristo Se o fardo está pesado Não é o fardo de Jesus O que é pesado? Pesado é para aquelas pessoas Que querem permanecer no pecado Quer permanecer com um pé na igreja Outro no mundo Quer continuar namorando? Quer continuar namorando Agora para ser diferente Você é reino Você é reino Você tem um nome para zelar E esse nome não é o seu não É o nome de Jesus É o nome do seu rei Você precisa honrar esse nome Honrar o nome de Jesus O fogo vai permanecer aceso Somente se o sacerdote trabalhar E tudo Deus é tão bom Que esse fogo Ele consome qualquer coisa Você joga Bíblia Ele consome Você joga adoração Ele consome Você joga louvor Ele consome Você joga ação de graça Ele consome Ah pastor Mas eu estou atribulado Atribulado Não estou conseguindo nem orar Então você joga a tribulação Ele queima do mesmo jeito Ele queima do mesmo jeito Ele queima Ah mas eu estou em pecado Joga o pecado E ele queima É fogo que queima pecado Malícia e prostituição Lembra? Aquela música pentecostal Que minha esposa sempre canta Fogo Manda meu senhor Fogo Faz meu coração arder Fogo Manda meu senhor Fogo Deus é fogo Entende agora? Moisés chegou lá no deserto Ele notou Que havia um fogo numa árvore E aquele fogo é o aspecto da glória de Deus Abra sua bíblia Ezequiel capítulo 1 Por favor Ezequiel capítulo 1 Versículo 4 Quantas pessoas se sentiram curadas hoje nessa reunião? Levanta a mão Aleluia Quantos notaram alguma coisa diferente? Continua com a mão levantada Assim Por favor Em louvor a Deus Não pra nos gloriarmos Amém? Louvor a Deus Eu quero que À medida que a coisa for caminhando Eu quero que você procure o seu médico Amém? E assim que você tiver a confirmação Traga essas confirmações pra gente Você sabe por que que Jesus te cura? Você vai morrer do mesmo jeito Sabia? Ele ressuscitou Lázaro Mas Lázaro morreu Ele cura a gente A gente morre do mesmo jeito Mas sabe por que que ele cura? É pra gente ter o que contar pras pessoas Ter o que contar Ter testemunho Porque ele disse Ser miês testemunha Então você tem que sair contando pra todo mundo Olha Eu tinha hepatite C Incurável Olha aqui Tem que sair Mandar plastificar aquele Aquele resultado Os primeiros diagnósticos Quando ela tava brava O vírus tava querendo te comer Numa bocada só E pegar aquele resultado Zero, zero, zero E sair com aquilo no plástico Contando pra todo mundo Por isso que ele te curou Amém? Aleluia Ezequiel capítulo 1 verso 4 Diga assim Deus é fogo Deus é fogo Verso 4 Ezequiel diz Olhei E eis um vento tempestuoso Que vinha do norte E uma grande nuvem Com fogo a revolver-se Ezequiel Esfregou o olho Olhou pra aquele negócio brilhando Ele viu A silhueta de um homem Mas olha o testemunho dele No versículo 27 Eu vi Parecia um metal brilhante Aquele homem Era como fogo Ao redor dela Aquela figura Era fogo Desde os seus lombos Daí pra cima Desde os seus lombos Daí pra baixo Via como um fogo E um resplendor Ao redor dela Como um arco Um aspecto do arco Que aparece na nuvem No dia de chuva Assim era o resplendor Da glória do Senhor Quando os pais de Sansão Manoá Ali sobre aquela pedra Ofereceu o sacrifício E saiu fogo daquela pedra E consumiu o sacrifício Era o aspecto da glória do Senhor A aparência da glória do Senhor Quando Davi Ali naquela eira Ele ofereceu o sacrifício Sobre o altar Para parar a praga Que estava sobre Jerusalém E subiu fogo do altar E consumiu aquele sacrifício Aquela era A aparência da glória do Senhor Quando Elias Estava no Monte Carmelo Lutando espiritualmente Com os profetas de Baal Que ele jogou Água sobre aquele sacrifício E desceu fogo do céu E consumiu Aquele sacrifício Aquilo era a aparência Da glória do Senhor No dia de Pentecoste Estavam todos reunidos No mesmo lugar E o Espírito Santo Encheu aquela casa Como o som de um vento impetuoso E aquelas pessoas Começaram a falar língua E quem testemunhou Escreveu Que viu Línguas de fogo São duas coisas diferentes Diz que eles falaram em línguas E havia línguas de fogo Labaredas de fogo Sobre a cabeça deles Porque este é o aspecto Da glória do Senhor Essa é a aparência de Deus Deus é real Ele tem uma aparência Então no dia Em que você aceitou a Jesus E que Deus veio habitar dentro de você Ele veio na semelhança A semelhança do fogo Jesus diz Se ele está pequeno Se ele está pequeno Porque a lenha está pouca Se está apagado Deus é poderoso Para reacendê-lo Sabe o que ele é? O que Elias precisou fazer? Elias precisou fazer Apenas o altar Deus mandou o fogo Se você sente que não há fogo Dentro de você Constrói um altar Hoje mesmo Constrói um altar Que Deus vem com fogo Sobre você Eu quero ver Eu quero ver você Queimar dentro de você Quero ver você Arder dentro de você Eu quero ver A glória de Deus Te encher Quero ver você Como uma labareda De fogo A Bíblia diz Que há um rio Que alegra a cidade de Deus Salmo 46 Há um rio Que alegra a cidade de Deus Jesus também diz assim Aquele que crê em mim Segundo as escrituras Um rio fluirá Do seu interior E Daniel viu esse rio Daniel diz assim Eu vi o trono E debaixo do trono Saiu um rio E era um rio de fogo Era um rio de fogo Era um rio de fogo Fogo que queima A maldição Do pecado Fogo que queima Demônios O diabo tem medo Até do inferno Quanto mais do fogo de Deus Todo mundo pensa Que o inferno É o escritório De satanás Vocês estão totalmente Enganados Tem um lugar Que ele não quer ir É para o inferno Porque o inferno Foi criado Para ser a prisão Do diabo E dos seus anjos Pior coisa Você pode fazer Para o diabo É mandá-lo para o inferno Porque lá tem fogo Só que existe um fogo Mais poderoso Do que o fogo do inferno É o fogo Da presença de Deus O fogo da glória de Deus Você pode ser cheio Da glória de Deus Você pode ser cheio Da glória de Deus Fogo Fogo Mas você precisa crer Coloca a mão assim Na tua cabeça E diga Eu preciso crer Fé É uma posição racional Queridos É um culto racional Você descobre uma coisa Você decide Fincar o teu pé nela A partir de hoje Eu sei que tem um fogo Dentro de mim Então a partir de hoje Eu vou alimentar o fogo Vou alimentar com o meu louvor Com a minha adoração Se eu pecar Eu vou confessar o pecado Vou jogar o pecado no fogo Vou jogar no fogo O fogo arderá Continuamente dentro de mim Porque cada manhã Diga cada manhã Eu vou meter lenha nele Chega dessa frieza espiritual Chega Põe lenha na fogueira Põe lenha na fogueira Põe lenha na fogueira Quando você decide Alimentar a fogueira O Senhor decide Podar a você Ele vai revelando Na sua vida Tudo que não presta Vai jogando no fogo Tudo que não produz Fruta Ele corta e queima Mas queima Dentro de você mesmo Porque a melhor coisa Que tem É quando Deus Mostra que você Está errado E aquele galho Infrutífero É queimado aí dentro Aquilo alimenta O fogo de Deus Quando Deus revela O seu eu Você sai mais fortalecido Você sai mais fortalecido Daquela situação Por que você sai fortalecido? Porque o fogo Está mais alto Porque aquilo Foi queimado Foi cortado E jogado no fogo Então nós nos alegramos Quando Deus nos convence Do pecado Da justiça E do juízo Ele está botando lenha Na fogueira dele Está botando lenha Na fogueira dele Se eu fosse você Sabe Eu largava Essa tradiçãozinha Esse negócio Não Eu sou diferente Não Crente tem que ser radical Sai dessa Sai dessa monotonia Sai desse marasmo Resolva Resolva Diga assim E eu resolvo Ser foguento Toma jeito Irmão Toma jeito Irmão Toma atitude Aleluia Toma atitude Toma atitude Na sua vida Decida pelo fogo Decida pelo fogo Decida pelo fogo Decida pelo fogo O fogo de Deus Vai te queimar Vamos ficar de pé Em nome de Jesus Fique de pé No seu lugar Aleluia Põe fogo nele Jesus Eu acho que eu preguei Só pra aquele rapaz Julgar pelo comportamento Eu preguei Só pra aquele rapaz Não fique olhando pra mim Coloca lenha na fogueira Vamos lá Levanta sua mão Abra sua boca Coloca lenha na fogueira Coloca lenha na fogueira Coloca lenha na fogueira Vamos lá Abre a sua boca Abre a sua boca, coloque lenha na fogueira A vida é nova vindo de ti Aleluia Senhor Aleluia 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 Pode se soltar, irmão Ah, pastor, mas esse negócio é muito esquisito Parece demônio Não é demônio, não Se você pede um peixe, o seu pai não te dá cobra, não Se você pede peixe, ele não te dá serpente, não Ele te dá o Espírito Santo Aleluia Vamos botar lenha na fogueira Vamos lá, igreja Vamos lá, sacerdotes Coloca lenha na fogueira Coloca lenha na fogueira Aleluia Aleluia Coloca 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 lenha na fogueira Aleluia O Senhor O Senhor é bom Aleluia O Senhor é bom Aleluia E a sua misericórdia Que eu sinto Que o Senhor é bom O Senhor é bom E a sua misericórdia dura O Senhor é bom O Senhor é bom E a sua misericórdia dura para sempre Aleluia Aleluia Glórias ao Cordeiro Aleluia 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 Glorias ao Cordeiro Glorias ao Cordeiro Aleluia Aleluia Glorias ao Cordeiro Fogo! 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 Aleluia Fogo! 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 Yeah. 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 Wow. Yeah. É der. É der. É der. Deus, vem, vem, glórias, 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 mais, mais, fogo, Ê, vamos, ué, ué, adeus, 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 adeus. E E E E E E E E E Aleluia Fogo Fogo nos pés Fogo nos pés Fogo nos pés Fogo nos pés Yeah 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 Mais Mais Yeah Yeah É Foram! 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 Não peça, só receba Não peça em nada agora, só receba 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 Mistérios 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 Aleluia Mistérios Isso, só de tudo, isso mesmo Receba o Espírito Santo Receba o Espírito Santo Continue falando Continue falando Escrito Santo também é pra você Escrito Santo também é pra você Escrito Santo, você também Você também Você também Brilhe abraço É novo, meus amigos É novo, ó É novo, ó Coloca fogo nesse homem Sono, sono, sono Sono, sono Sono, sono O Senhor O Senhor É novo, ó E a sua misericórdia Fogo Fogo de Deus 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 Está sobre ti Fogo de Deus 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 E aí